Ela ainda é novinha e já tem o popozão Vem popozão, vem popozão DJ Guga tá tocando e tu vai Novinha pequenininha do rabetão Novinha pequenininha do cabelo grandão Ela dá sentadona no chão Ela que chama mais atenção, aqui no bailão Ela que chama mais atenção, aqui no bailão Dança até em cima do paredão Combo, Combo, Combo... Comboi 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 Com Ela ainda é novinha e já tem o popozão Vem popozão, vem popozão O DJ Guga tá tocando e tu vai com bundão, bundão, bundão no chão Novinha pequenininha do rabetão Novinha pequenininha do cabelo gredão Ela dá sentadona no chão, no chão, no chão, no chão Ela dá sentadona no chão, no chão, no chão, no chão Ela que chama mais atenção, aqui no bailão Ela que chama mais atenção, aqui no bailão Dança tá em cima do paredão Tchau, tchau